Oi minhas amigas, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês mais um pouquinho da minha rotina. Estamos aqui fazendo um pastel de lasanha, tá? Não sei se você já fez aí. E a gente vai fazer tanto ele frito, quanto ele também na airfryer. Vou mostrar pra vocês o resultado, vamos ver se dá certo, né? Às vezes você tem dúvida, aqui no caso sobrou massa de lasanha, a gente queria fazer um pastel e não tinha. Então vamos aproveitar aí e fazer com o que temos, né? E às vezes você vai montar uma lasanha, gente, e às vezes sobra um pedacinho de massa, né? Não sei como é que você faz aí, dá pra fritar uns pastelzinhos também, né? Então vamos fazer esse teste, porque é a primeira vez que a gente tá fazendo, na verdade, vamos ver se vai dar certo. O Fernando colocou aqui até alguns pastéis um pouquinho mais recheadinhos, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o resultado do pastel. Teve alguns que eu cortei no meio, ó, só pra fazer um teste, ó, dá pra fazer assim, ó, quadradinho, ó, fica uma gracinha. Rende mais. E aí, gente, então ficou pastelzão de feira, assim, ó. Ficou bem maciozinho, ó, aqui, ó. E bem crocante na lateral. Cara de pastel mesmo, frito. E o assado, ó, a gente fez na airfryer, aí você tem que deixar ali, tipo, uns 10 minutinhos, uns 8 minutinhos, de cada lado ali, daí tu observa. Quando ele começa a dourar, esse aqui até dourou um pouquinho mais. Aí você deixa um pouquinho de um lado assar, tipo, uns 4 minutos, 5, você fica de olho e depois vira, tá? A 180 graus, a 200, a melhor, quase 200 graus, tá? De cada lado. Agora a gente tá até assando mais, porque o Fernando fez alguns de banana com chocolate aqui, ó. Estou começando aqui, é, é, passando um aspirador aqui na sala, tá? Pra gente limpar bem, a gente vai virar o sofá também. E a gente vai passar um aspirador bem passadinho, vamos virar o sofá também pra passar embaixo. Quero tirar aquela planta de lá, é, porque depois a árvore de Natal, provavelmente, eu quero dar uma geral aqui pra... Quando der, a gente monta a árvore de Natal, provavelmente a árvore de Natal vai ficar aqui. Não sei, porque eles querem montar a árvore de Natal grande, não é tão grande, ela é um metro e pouquinho assim. É... Até poderia montar aqui, mas a grande não dá aqui, fica muito alta daí. Se não, a pequena só daria aqui. Mas a gente vai ver se a gente monta a árvore de Natal nesse cantinho aqui, porque daí é bom que tenha tomada. Aí dá pra ligar o pisca. E eu vou tirar essa daqui, que eu quero levar lá na lavanderia agora ela. E a da lavanderia, acho que eu vou ter que colocar ela lá fora de novo, vamos ver como vai ficar. Até já tava passando um pouco de aspirador aqui, vou passar mais um pouquinho. E já passei no tapete, vamos virar e vamos continuar aí comigo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 A gente trocou a planta Eu pedi pro Fernando levar lá pra fora aquela outra planta Que eu achava linda aqui, mas ela ocupava muito espaço E também essa daqui eu não ia mais usá-la na sala No momento, né? Então eu fico trocando de lugar as coisas O tanque é esse aqui, bem simplesinho Bem fuleirinha mesmo, tá todo manchadinho É um tanque de plástico Então acaba manchando, né? A gente já tem há anos aqui Então é esse aí que tá funcionando, tá? Tem aquela mangueira ali dentro também Porque a gente tá usando ali pra encher a máquina Que a máquina tá com problema Então vamos lidando a vida Desse jeito Aí aqui eu tô com roupa secando Que tava lá fora, na verdade, estendida, tá? Coloquei aqui no cesto As roupas, tirei lá de fora E eu tô fazendo um processo de Secar algumas Daí eu coloco aqui em cima Ó, essas aqui já estão secas Daqui a pouco eu vou começar a dobrar, tá? Então já estão sequinhas Porque elas ficaram lá dois dias, não Na verdade, um dia inteiro Daí de chuva Acho que o Fernando colocou de noite Daí passou o dia inteiro Aí hoje de manhã Eu recolhi e falei Não, não adianta ficar lá fora Na varanda Porque ela só vai pegar a umidade, realmente Aí tá aqui dando uma secada Só dobrar, tá? Tirei as toalhas do banheiro Que infelizmente não dá pra gente usar Mais essas toalhas Já estão fedidas Já não dá A máquina tá cheia de roupa pra lavar Isso aqui E a gente acabou não lavando roupa hoje Que realmente tá bem ruim O tempo, né? Mas vamos lavar amanhã E aí depois que eu lavar aquela lá A gente lava as toalhas também Então isso daqui é roupa limpa Que eu tô secando E esses aqui são roupas sujas Na verdade tem um cesto aqui com roupa Que é roupa de cama Que eu tirei Toalha Então aquele processo de mudança da semana Eu não consegui lavar por causa da chuva Tá? Mas vamos lá, né? Vamos lidando dessa forma aí Outra coisa é o processo da sala Olha como é que fica escuro aqui dentro de casa Quando o tempo tá fechado, gente Limpei todo o sofá, gente Eu não sei o quanto que eu gravei pra vocês, tá? Passamos o aspirador aqui Na hora que eu virei o sofá Acabei nem mostrando pra vocês Passando o aspirador embaixo Mas a gente passou o aspirador embaixo O Fernando passou o mope Limpamos tudo aqui Limpei todos esses... O armário Tá? Então tá tudo limpinho Aqui atrás, ó Lembra que eu falei que tem uma umidade? A gente sempre tá deixando agora uma distância E o Fernando também fez um esquema Lá dentro do banheiro Pra parar A gente achou que tinha um buraquinho ali Que tava infiltrando água, sabe? Do box, né? Da parte que a gente toma banho O sofá, gente Tá limpinho Cheirosinho Tá? Eu tava esperando ele Ele dar uma secada Ele tem esse suede aqui, ó E eu passei aquele Tira mancha Que eu uso também pra passar nos móveis Assim, quando tem mancha Na negócio do sofá Eu passei ele Mas nem precisaria, né? Passei um pouquinho na poltrona aqui também Eu quero jogar essa manta aqui no sofá Que tava antes E esses dias eu troquei Final de semana eu troquei as capas Então nem preciso trocar E só vou trocar novamente Quando eu arrumar aqui Para a decoração de Natal Que eu acredito que eu vou fazer No final de semana Próximo, agora que vem, tá? Na outra semana eu mostro pra vocês A decoração de Natal É... Pra gente se adiantar aí E ficar aí Já desde novembro com a decoração Que as crianças estão ansiosas Bom, aí aqui eu tô esperando ajeitar Né? Tava esperando secar Eu vou arrumar aqui Colocar o sofá um pouquinho pra frente aqui Pra dar mais espaço Pra mesinha aqui atrás A gente deixar uma mesinha Porque não adianta, gente As crianças gostam demais É... De tá brincando Eles brincam aqui também Nessa mesa, tá? Fazem atividade aqui também Mas... Tem hora que eu quero usar a mesa, né? Pra já arrumar comida e tal Então eu falo Não, vai lá Alice, principalmente Que ama pintar A gente tá todo tempo É... Pintando, desenhando Fazendo pulseira Então... Fica ali uma bancadinha pra ela Tá? Então é por isso que eu deixo essa mesa aí Tá? É... Aí aqui tá desse jeito Daí deixei um espacinho Neste cantinho Ó Para ver se a gente vai... Vamos ver, né? Vou colocar ainda um pouquinho mais pra lá o sofá Vai ficar mais pra lá Pra ver se eu consigo colocar aqui A árvore de Natal Ó... Então estamos assim E eu ainda tinha vontade de mudar esse canto Vou acabar não mudando, gente Porque senão eu vou gastar muito dinheiro Eu ia comprar dois armários pra colocar aqui Que na verdade são armarinho fuleirinha, sabe? Não sei ainda Se eu faço ou não Eu acho que resolveria muito Porque ia ficar bem padrãozinho Esse cantinho É... De... De livros e... E também O cantinho de oração Tá? Mas também tá bonito assim Só que aí Eu teria que... Se eu comprar esses dois armários Eu vou ter que pegar essa cristaleira E colocar lá Na sala de jantar Coisa que eu não... Não quero Porque eu gosto da sala de jantar assim Então eu tenho que pensar bem Se é isso mesmo que eu quero E se... Se daria certo Mas é bem legal assim A questão dos armários Por causa disso Mas são tipo armários multiuso Mas não... Eles não são fechados, tá? Eles são a parte de cima aberto Vou tentar deixar uma fotinha aqui Vou ver se eu consigo O que vocês acham Me dê a opinião É... Se eu... Mudaria, né? Porque eu teria que tirar a cristaleira daqui E colocar lá Nesse canto aqui, ó Aqui na frente das cortinas aqui Que na verdade são duas janelas Então tem um meio aqui E aqui ficaria esses dois armários É... Multiusos aí Vou deixar aqui a câmera assim, ó Pra vocês imaginarem Né? Como ficaria Deixa eu deixar aqui Vou colocar o armário aqui Aqui pra vocês verem agora, né? Pra ver até meio que se... Talvez não combina muito bem a madeira Com essa de cá, sabe? Mas eu acho que ficaria bem padrãozinho Dois armarinhos aqui, ó Não sei Me digam aí o que vocês acham Tá bom? Se eu faria esse investimento Tem no Mercado Livre pra vender Cada um é duzentos e pouquinho Mas aí vai dar uns quinhentos pila, né? Mas não é só isso Eu acho que o que mais me incomoda Não que eu tô cheia da grana, assim Pra fazer isso Mas o que mais me incomoda É pensar em levar essa cristaleira pra lá Então por isso que eu preciso pensar bem Sabe? Se realmente é isso Mas o que me conforta É ficar bem padrãozinho aqui E não precisar mais Pensar nisso Vai ficar tipo quase muito bem planejado É como esse móvel aqui Que infelizmente eu fiz aquelas trocas Por causa da umidade Mas parece que a gente conseguiu resolver Tá? Deixando uma distância E o Fernando tampou lá no banheiro Tá? Ai, gente, não adianta, né? A gente acabou de comer, tá? E acabei não mostrando nada pra vocês E como eu falei Pra gente não ficar deixando pra depois, né? Aqui tem as forminhas pra lavar Essas coisinhas aqui pra lavar Que foram do café Tem que guardar essa forma Tudo Mas eu inventei De que eu quero virar a mesa Então Eu acabei de limpar aqui embaixo Passei uma vassourinha No que sempre cai coisa no chão Então eu vou colocar a mesa De compridinho assim Pra mudar um pouquinho E eu tô pensando Deixar uma poltroninha Pro lado de cá, sabe? Colocar uma do lado de lá E uma do lado de cá Não sei se vou gostar Depois é só Colocar as duas pro lado de lá Novamente, tá bom? Então por isso que eu quero Um pouquinho mais de espaço Aqui Então eu vou ver certinho E aqui Deixa eu mostrar pra vocês O bolo Ó O que sobrou do bolo, né, minha gente? Sobrou aqui, ó Tá escuro assim Porque o bolo é Ele fica escurinho Ele tá de cabeça pra baixo também E é daquela forma lá Eu faço bem pouquinho, tá? Mas ele é, ó É marronzinho E ele ficou tipo um bolinho formigueira E sobrou esse aqui É muito estranho essa forma, né? É, sobrou esse tanto aqui Pro café da manhã Olha como tá sujo aqui dentro, ó Preciso dar uma geral Gente, ainda tá aquela massa de pizza aqui Do mês A gente tem que fazer isso aqui, gente Acabou que eu não fiz Se a gente Isso aqui geralmente é bom você comprar O dia que você quer fazer, né? Você pega, compra E traz pra casa No dia da compra e faz É, a gente tem que fazer isso aí E eu vou virar essa mesa aqui Rapidinho Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O legal aqui da sala de jantar é que dá pra mudar a mesa. Daí já muda a carinha da sala. Ai, já parece que eu tô com uma sala nova. Isso dá uma sensação de novidade. Novidade. Ai, ai, gente. Agora eu vou ajeitar ali. O piso tá brilhando, ó. Esse piso é bonito até, mas é um piso antigo, né? Modelo antigo, assim, não é nada de... É... Como é que fala? Porcelanato? Mas sabe que quando eu morei no Geminado era porcelanato. Nossa, mas era uma dificuldade pra limpar. Fica tudo manchado. Ah, era uma chatice. Eu não gostava. Mas aquele piso que eu tinha colocado lá. Eu viro basicão mesmo. Olha que lindo. Ficou legal. O detalhe é que agora dá pra ver bem os calçados. Dá pra ver bem os calçados, né? Às vezes eu gosto de mudar também o Francisco. Também colocar ele pra cá. Mas aqui eu não vou deixar, porque aqui a gente bastante circula, né? Aqui pra ir ali na... E lá não. Já fica lá no caidinho. Pronto. Coloquei uma poltrona lá, uma aqui. Não ficou tão bom. Não ficou tão ruim. Ficou sim. Mas depois eu coloco de volta ela aqui. Então, tem o mesmo lugar pra ela ficar. Olha o outro. Eu vou colar por cima. Tá vendo, gente? Porque aqui precisa ter espaço aqui. Porque precisa ter espaço. Então, aqui tem espaço, né? De boa pra passar. É o corredor, né? Espaço do corredor tá de boa. Entrada da porta. Aqui ficou mais ou menos a porta. A abertura da porta, né? Mas não tem problema. E aqui ficou um espação, ó. Ficou um salãozinho. E ali é só a chantar. Deixa assim por enquanto. Foi só mudar de novo, né? Já coloquei lá de novo a poltrona. Porque... Fica melhor lá. Pelo fato dessas crianças... Pelo fato dessas crianças... Muito bom. Então, vamos rezar. Vamos lá. Vamos comer. Vamos agradecer. Vem, Francisco. Gente, não reparem no matagal que está a minha horta. Tá? Não reparem. Tá o ó. Mas é que eu não tenho andado bem pra ajeitar essa horta. Mas eu vou ajeitar. Até as brita aqui, ó. Cheia de mato. Mas eu quero focar aqui na cebola. Que eu quero mostrar pra vocês. Essa aqui o Francisco arrancou e nem estava boa. Arrancou a ponta. Mas a gente sabe que a cebola aqui, ó. Essas cebolas aqui, ó. Já estão boas. Porque começa a murchar aqui. Essas aqui já estão boas pra colher. Então vamos colher essas cebolas. Essa parte aqui, ó. Já está na hora de colher a cebola. Agora eu não sei se a gente só... Ai, é só puxar, ó. Ai, bonitas! Ai, que benção! Gente, de uma cebola, três cebolas. E você pode plantar cortada, tá? Eu não sei se essa daqui eu plantei inteira. Acho que essa daqui eu plantei inteira, né, Alice? Uhum. Olha só que benção, gente. Ai. Dá uma batida, hein? Ups. Essa daqui... Ela deu duas. Duas. Também é pequena, eu acho. Essa daqui é bem pequenininha. Ó. Mas olha só. Essa aqui é enorme. Essa é um cara enorme, Alice. Gente, que benção. Isso aqui você pode plantar até no vaso. Não precisa ter... Essa aqui deu... Acho que três. Um, dois, três. É que essa daqui tá bem pequenininha. Mas dá uma batidinha aí. Vai, Alice. Ó, eu vou arrancar essa aqui. Gente, elas ficam pra fora mesmo, tá? Elas vão saindo pra fora. Essas aqui são bem pequenininhas. Talvez eu até podia desenvolver mais essa aqui. Pode, vai. Puxa. Não é todas que podem arrancar, tá, meninos? Tá. E eu depois eu vou plantar mais cebola. Ó. Resultado aqui da nossa plantação. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Algumas eram pequenininhas. Algumas eu até tirei antes do tempo, gente. Porque, tipo, aquela ali, ó. É... Porque eu tirei todas de lado. E agora eu quero fazer uma nova plantação, tá? Tem que ver se pode plantar agora, enfim. Pra... Pra ajeitar. Mas algumas poderiam ficar mais tempo, tá? Mas eu fiquei curiosa. Então a gente tirou tudo. E... Tem umas que deram bem grandonas, ó. Essa daqui, ó. Deu bem grande, ó. Essas duas aqui deu bem enorme. Algumas médias. Algumas menorzinhas. É... Mas aí eu vou deixar... A gente passou uma água agora. Vou deixar secar. Não sei. É minha primeira experiência. Primeira vez que eu planto cebola. E tô bem feliz. Esses dias a Alice plantou... Lentilha. Lentilha. E aí... Não, deu umas aqui, ó. Ela tá colhendo ali umas lentilhas. É. Só essas daqui que estavam secas. As outras estão verdes. Ah, tá. Então tá certo.